Música Em Goiás, o início do clima mais seco traz alerta para queimadas e incêndios. Não há previsão de grandes volumes de chuva para esse mês. De Goiânia, Ana Paula Bellini tem as informações. Próximo ao início da colheita do milho safria em Goiás, o produtor teme não alcançar a produtividade esperada. Para a FAEG, a expectativa é uma produção de 11 milhões de toneladas. Mas devido ao atraso no plantio e as temperaturas mais altas este ano, a safra pode não alcançar a expectativa. O mês de maio registrou temperaturas maiores e baixa umidade em comparação com o ano passado. E de acordo com o Instituto de Meteorologia de Goiás, O estado deve continuar com a umidade abaixo da média nos próximos meses. Apesar que já estamos saindo outono para entrar na estação inverno, o inverno é a intensificação do nosso período de estiagem, os prognósticos já mostram que nessa passagem da estação outono para o inverno, nós teremos também já a chegada do fenômeno El Ninho. E o El Ninho tem algumas configurações, como por exemplo, nós teremos para julho, agosto e setembro, já na expectativa de temperaturas acima da média. O ar frio já deixa de chegar com facilidade aqui no Brasil Central, mas ainda poderemos ter algumas chuvas bem irregulares. E essas chuvas podem atender ali a região sudoeste, sul, mas não chega em todo o estado de Goiás. E quando é que chega, porque nós temos um grande bloqueio atmosférico que dificulta a chegada dessas frentes frias que podem trazer, sim, áreas de instabilidade aqui no estado de Goiás. E essa novidade também é que em outubro o El Ninho pode perder a sua intensidade. Ele perde um pouco da sua intensidade, mas essa perda pode refletir em outras situações. Então, para o produtor rural que já está pensando no mês de setembro, ou para quem está com uma lavoura que pode, sim, ter uma perda de produtividade por conta do atraso no plantio que ocorreu durante esse ano, especialmente na segunda safra ou safrinha, mas já para a próxima lavoura, 23, 24, temos que estar bastante atentos. Em Goiás, as maiores regiões produtoras de grãos, como a região sul e sudoeste do estado, devem registrar temperaturas abaixo dos 10 graus a partir da próxima semana. Com a chegada da nova estação, o Centro de Informações Meteorológicas de Goiás alerta para risco de incêndios e queimadas. De Goiânia, Ana Paula Bellini. Com a chegada da nova estação, o Centro de Informações Meteorológicas de Goiás